Canal Eternas Celebridades, hoje conta para você quem é o cantor João Gomes, sensação absoluta da música brasileira, que entre seus outros sucessos, tem seu novo sucesso, eu tenho a senha. Então já aproveite e inscreva-se no canal Eternas Celebridades, e tenha diariamente o melhor das celebridades, e nos motive também, já deixando seu like. E sem delongas, João Fernando Gomes Valério, ou apenas o cantor João Gomes, muito jovem, com apenas 19 anos, e um dos cantores mais carismáticos da nova geração. Tendo sua voz marcante, se classifica como representante do Piseiro, nascido então na cidade de Serrita, no município do Sertão Pernambucano, começou a cantar como vários cantores brasileiros, no coral da igreja que frequentava, e além de cantor, ele também é compositor. E frequentando a igreja, começou suas letras através de uma oração, que adaptou para ser uma música, retratando o dia a dia do cotidiano, e postando na internet, durante a pandemia. Onde ele se tornou viral na música brasileira, com o início no Instagram. E todo o reconhecimento desse trabalho, veio levando ele a marcas imagináveis, como a música Meu Pedaço de Pecado, tendo esta 21 milhões de visualizações no YouTube, e não para por aí, já somando mais de 500 mil seguidores, e na plataforma Spotify, já ultrapassou mais de 30 milhões de players. E agora, o recém-CD lançado, com o nome Eu Tenho a Senha, e que conta com o sucesso, Meu Pedaço de Pecado, está em ascensão exponencial, sendo viral também no TikTok. E João Gomes, também tem 10 faixas, entre 200 mais tocadas, na plataforma Spotify, e outra canção também chamada Aquelas Coisas, está entre o top 5 no ranking mundial de streaming. E nós do canal Eternas Celebridades, estamos apoiando e curtindo todo esse sucesso merecido, deste grande artista nacional, que busca com grande humildade, cantar o dia a dia de muitos brasileiros. Não se esqueça de inscrever-se e deixar o seu like, e logo mais, voltamos com mais uma grande celebridade.